Música A paz do Senhor, Deus te abençoe, Deus abençoe a toda a sua família, muito bem-vindo ao movimento Pentecostal Prepare o teu coração para ouvir a palavra de Deus, o pastor José Wélio do Bezerra da Costa tem uma palavra do coração de Deus para os nossos corações E você vai ter hoje a alegria de participar do louvor aonde o nosso irmão Marcelo Santos vai estar adorando a Deus com o louvor Efraim e Manassés E você vai ter também o quadro Mulher Cristã hoje e no final do programa nós vamos juntos falar com o Senhor, vamos juntos buscar a face do Senhor O movimento Pentecostal é feito para que você seja edificado no seu lar E hoje eu estou muito grato a Deus por esse programa porque mês passado houve grandes comemorações em todo o Brasil pelos 111 anos da Assembleia de Deus 111 anos evangelizando essa nação, milhões e milhões de pessoas alcançadas pelo poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através da pregação do Evangelho E nós sabemos que o Evangelho foi pregado de uma maneira muito simples pelos nossos missionários Jesus salva, Jesus cura, Jesus vai voltar para buscar a igreja e eu tenho certeza absoluta, aleluia, que Jesus também batiza com o Espírito Santo É isso que você precisa entender, Jesus não mudou, continua o mesmo E eu quero que você ore por nós, ore pelo movimento Pentecostal porque esse programa vai ao ar para abençoar você e a sua família A paz do Senhor Jesus Cristo Uma das necessidades da Escola Dominical é formar educadores cristãos para desempenhar um dos objetivos mais clássicos desta importante agência celestial Ensinar a Palavra de Deus a todos os públicos A CPAD, com apoio da CJDB, voltando seus esforços para oferecer capacitação e formação para os educadores cristãos de nosso país Tem a alegria de anunciar o 10º CENED, Congresso Nacional de Escola Dominical Com o tema, o Espírito Santo capacitando a igreja para o ensino da verdade Baseado no Evangelho de João, capítulo 14, verso 26 Traz este ano, entre os dias 2 a 5 de novembro, na calorosa Fortaleza, capital do estado Ceará Onde chegaremos à décima edição deste evento Será um momento muito especial, onde serão ministrados conteúdos inéditos na área de educação cristã Pastores, educadores, psicólogos e pedagogos plenamente qualificados, com ampla experiência no Ministério do Ensino Cristão Estarão presentes para colaborar com a sua capacitação e na multiplicação do conhecimento e de metodologias Para melhor desenvolver o seu trabalho em sala de aula No dia 3 de novembro, para o grupo de pastores e superintendentes de escola dominical Abordarei o tema, realizando com excelência uma reunião de escola dominical Onde trataremos questões mais administrativas Já no dia 4 de novembro, será desenvolvida a temática Currículo e Desenvolvimento Humano em uma plenária Para todos os participantes do nosso evento Inscreva-se então no 10º CENED, Congresso Nacional de Escola Dominical E seja capacitado para exercer com excelência o Ministério do Ensino em sua igreja Nos vemos em Fortaleza Até lá A paz do Senhor Jesus Cristo Uma realização CPAD A editora da Escola Dominical Apoio CGADB E eu quero ter a alegria de convidar mais uma vez Pastor José Uélito Bezerra da Costa Para nos trazer a palavra do Senhor Obrigado, pastor João Eu quero com alegria cumprimentar A todos os nossos queridos irmãos E os nossos milhares de telespectadores Com a doce paz do Senhor Meus senhores, há um júbilo no coração De todos nós assembleanos no Brasil Pois o Senhor Deus quis iniciar esta obra no ano de 1911 E nós estamos, este ano, comemoramos no próximo No dia 18, próximo passado 111 anos de Assembleia de Deus no Brasil E para nós é um júbilo Porque temos visto a mão de Deus trabalhar por nós E conosco, nos abençoando, nos orientando E nos fazendo crescer em todas as dimensões da vida Graças ao nosso Deus Pelo Evangelho de poder Trazido por aqueles dois missionários suecos Gunnar Wing e Daniel Berg Assim, parabéns para os meus companheiros pastores De todo o Brasil Meus queridos, eu queria nesse instante Convidá-los para uma ligeira meditação Em um dos textos bonitos da palavra de Deus Que se encontra no Evangelho escrito Pelo doutor Lucas No capítulo de número 18 O versículo de número 18 Que diz assim E perguntou-lhe um certo príncipe Dizendo Bom mestre Que hei de fazer para herdar a vida eterna Senhores Esta é uma pergunta que paira No coração de toda a raça humana Haja vista que o texto lido Nos fala de um príncipe Certamente Nascido Educado E vivia em palácio Cercado de todo conforto Com certeza Devia ter A religião Que ali predominava Mas Este jovem Embora possuidor De tantas qualidades importantes Ele Não tinha salvação Ele sentia No seu coração Um vácuo Ele buscava Com certeza Ele procurou Em outros meios Para conquistar A encher o seu coração De paz Daquilo que a sua alma desejava E Ele teve o privilégio E um privilégio singular Ele teve o encontro Com Jesus Meus senhores Deixa eu dizer a vocês Um pouquinho Porque eu também Um dia Tive um encontro Com Jesus E sabe Já se passaram Alguns anos Eu tive Encontro Com Jesus Eu tinha apenas Oito anos De idade E isto aconteceu Nos idos De 1942 Vejam Já se passaram Oitenta anos E aquele primeiro Encontro Que eu tive Com Jesus Eu nunca mais Me esqueci Porque Trouxe para a minha alma Um bem tão grande Trouxe para o meu coração Uma paz Trouxe para a minha vida Aquela doçura De viver Em comunhão Com Deus Meus amigos Um importante Encontro com Cristo Pode resolver Toda a sua situação Nós olhamos Para a Bíblia E todos aqueles Que procuraram Jesus Meus senhores Eles tiveram Sucesso Exceto Este jovem Porque Ele tinha algo Embora Ele tivesse Muita curiosidade Muita ansiedade Muitos desejos De conhecer A Jesus Mas ele não pôde Compreender De uma maneira Mais profunda O que poderia Transformar A sua vida Aquela metamorfose Na sua própria Maneira de viver Ele não entendeu isto Mas Neste encontro Ele faz uma pergunta A Jesus Bom mestre O que eu de fazer Para herdar A vida Eterna Queridos amigos Meus amados Irmãos Nós conhecemos Pessoas Que Não entendem Profundamente O que é A vida eterna Acostumado A uma vida Salutar Algumas pessoas Dos céus Estão mais em cima Aqui Domina o poder Dos homens Mas lá Quem domina É o poder Dos anjos É o poder Dos arcanjos É o poder Do céu Pois bem Este moço Faz esta interrogação Meus amigos E Sabe Sabe Senhores Tem pessoas Hoje Que Embora Religiosos Mas Ainda não Entenderam Não compreenderam Porque Não são salvas Ora Meus queridos Este moço Era Homem rico Diz a Bíblia Mas Este vazio Na sua alma Perdurava E ele estava À procura Meus senhores A salvação Do senhor Ela é muito Preciosa Há pessoas Que Querem Comprar A salvação Às vezes Até Com doações Algumas ações De filantropia Algumas pessoas Que com coração Bondoso Procuram A Entender Que salvação Pode Se comprar Com boas Obras Mas Ela é muito Mais que isto A Bíblia Nos conta A história De um homem Que tinha Uma autoridade Sobre Muitas pessoas A Bíblia Diz que ele Era um centurião Aquele homem Também tinha Um desejo Grande De salvação Haja vista Que ele tinha Uma vida Correta Ele era um homem Que se portava Bem Diante da sociedade Diante de Deus E Era um homem Que ajudava Os pobres Filantropia Na sua vida Era muito comum E ele tinha Mais uma qualidade Especial A Bíblia diz Que ele também Orava a Deus Veja os senhores Que boas ações Oração Religião Tudo isto Diante dos homens Tem um valor Mas diante de Deus Só uma coisa Tem valor É um encontro É entregar A nossa vida Verdadeiramente A Jesus Cristo O nosso Salvador Cornélio Era o homem Deste centurião Sim Ele tinha Uma centúria Sem soldados Que lhe obedissem As ordens Porém Ele estava À procura De uma autoridade Maior que ele Que pudesse Ordenar Sua vida Ordenar O seu coração Direcionar Os seus passos Pois bem Cornélio Recebe de Deus Uma visão E o Senhor Lhe fala Que ele deve Mandar A cidade Próxima A cidade De Jope E ali estava Um homem Chamado Pedro E aquele homem Tinha uma mensagem De Deus Para o seu coração E ele Imediatamente Obedecendo A orientação De Deus Ele entendeu Que a sua salvação Começou A aparecer Na sua vida Os raios luminosos Da salvação Começaram a chegar No seu coração E Cornélio Imediatamente Manda Chamar a Pedro E diz As escrituras Que aqueles homens Foram À busca Do apóstolo Lá Pedro Na sua casa Também foi visitado Pelo mesmo Deus Porque meus amigos Deus não improvisa Deus faz Ele fez Uma comunicação Direta Primeiro No coração Do Cornélio E depois No coração De Pedro Quando Os mensageiros De Cornélio Chegaram Em sua casa À sua procura De Pedro Nos diz A Bíblia Que Pedro Já estava Estava orientado Por Deus E ele Imediatamente Aceitou O convite E os acompanhou À casa De Cornélio E qual não foi A surpresa De Pedro Porque quando Ele chegando Ele viu Um aglomerado Grande de pessoas Cornélio Não estava só Ele havia Convidado A família Os amigos E ali E ali estavam Eles Aguardando A chegada Do mensageiro De Deus E Pedro O grande apóstolo Cheio da unção Do Espírito Santo Mostrou Para Cornélio Que embora Ele possuísse Muitas qualidades Qualidades que ele Destacava No meio das pessoas Mas ele precisava De algo mais E Pedro Então Revela Para Cornélio O que ele Precisava Para ter Um lugar No céu E Cornélio Humildemente Aceitou A mensagem De Deus Creu Naquilo Que Pedro Lhe ensinou Creu Naquilo Que Pedro Pregou E aceitou A Cristo Como Salvador Agora sim Eu falei Aqui de duas Pessoas Ambas Tiveram Encontro Com Jesus A primeira O príncipe rico Ele não teve O mesmo privilégio Que Cornélio Teve Cornélio abriu O coração E aceitou A Cristo Como Salvador Mas o jovem rico Ele amava Muito As coisas Materiais Meus senhores Ainda hoje Nós temos Uma parcela Da humanidade Que vive Apegada Com as coisas Materiais Elas acham Que Tudo aqui E é o suficiente Mas eu digo A vocês Tudo aqui É pouco Suficiente Só Jesus Só a sua salvação Porque senhores Só quem perdoa Pecados É Jesus Só quem transforma A criatura É Jesus Só quem pode Garantir um lugar No céu É Jesus Cristo Nosso Salvador Daí o porquê Eu gostaria Que você Que está me acompanhando Talvez Como Cornélio E quem sabe O homem rico Você já possua A religião Quem sabe Tem uma devoção Por um santo A Ou um santo B Eu quero lhe dizer Uma coisa Estas coisas Elas se chamam Religião Mas Não faz a verdadeira Ligação Com Deus Só quem Liga O homem Com Deus É Jesus Cristo Senhor A Bíblia diz Que só há Um mediador Entre Deus E os homens Jesus Cristo O Filho de Deus Daí o porquê Você precisa entender Aceitar Perfeitamente Que No céu O único valor É O sacrifício De Cristo É a salvação De Jesus Cristo O nosso Salvador Se você olhar Para a Bíblia Até a própria Família de Jesus Maria Os discípulos Que ele acompanharam Todos eles Compreendiam Que Tudo que eles Podiam fazer Curar enfermos Orar Ajudar ao mestre Tinha o seu valor Porém Para o céu O único pergaminho Para você entrar É Jesus Cristo Senhor Ao concluir As minhas palavras Eu queria deixar Para você aqui Um parecer E quem sabe Até um conselho Aí perto da sua casa Tem um templo Na Assembleia de Deus Vá lá Assistir um culto Talvez Não esteja ali Um pedagogo Não tenhamos ali Um grande profissional Da oratória Mas você vai encontrar Um homem simples Mas inspirado Por Deus Que como Pedro Recebe de Deus A mensagem E como Pedro Ele entrega Para aqueles que precisam E você Como um Cornélio Ou como um jovem rico Abra o seu coração Não perda a sua oportunidade Aceite Cristo Como seu Salvador Deus abençoe você Deus abençoe A sua querida família Muito obrigado Querido João Deus te abençoe Siga meu querido Glória a Deus Glória a Deus Deus abençoe Meu presidente Deus abençoe Meu pastor Que alegria Ouvir a palavra de Deus E eu vou agora Convidar Marcelo Santos Para adorar a Deus Com o louvor Efraim E Manassés Ele vai E manda Sérgio Efraim E manda Sérgio Efraim E manda Sérgio Efraim Era eu, pobre e desajustado Gostavam de rir de mim Pecador e miserável Quase sempre era assim E diziam Deus não vai Dar atenção a este aí E era eu Uma vida de cuidado Pobrezinho, coisa assim Nem pedia emprestado Pois não davam nada a mim E promessa nem pensar Só conserto era pra mim Porque quando um crente é provado Alguém diz que é pecado Quando um crente é humilhado Dizem que tem algo errado Mas eu encontro conforto Na história de José Fiel Desde a casa de seu pai A casa de Potifar Constrangido e humilhado Mais calado que explicar Na cadeia esquecido Deus ouviu seu gemido É no grito do silêncio Que Deus vai se levantar Deus lhe deu uma família O Senhor deu muitos bens Deu também autoridade e a alma Deus lhe deu honra também O Senhor deu muitas bênçãos Lá na terra da aflição O Senhor fez esquecer Só que Deus não esquece não Deus lhe deu uma família O Senhor deu muitos bens Deu também autoridade e a alma Deus lhe deu honra também O Senhor deu muitas bênçãos Lá na terra da aflição O Senhor fez esquecer Só que Deus não esquece não Irmão, é melhor estar calado Aguardando o fim da prova É melhor emprestar vasos Do que empurrar na cova Visitar o encarcerado E ao faminto levar pão Não julgue José foi muito exaltado Mas também passou na cova Quem está abençoado Também pode entrar na prova O Senhor fez esquecer Mas não esqueceu você Deus lhe deu uma família O Senhor deu muitos bens Deu também autoridade e a alma Deus lhe deu honra também O Senhor deu muitas bênçãos Lá na terra da aflição O Senhor fez esquecer Só que Deus não esquece não O Senhor fez esquecer O Senhor fez esquecer Só que Deus não esquece não Não esquece não Não esquece não Adorando ao Senhor Nós continuamos a nossa programação E agora o quadro Mulher Cristã Hoje A paz do Senhor Pastor João Barbosa A paz do Senhor A todos que acompanham O nosso programa Movimento Pentecostal A paz do Senhor Minha amada irmã Que acompanha o nosso quadro Mulher Cristã Hoje Minha amada Eu gostaria de meditar com você Em um trecho da palavra de Deus Lindo E que fala muito Aos nossos corações Está registrado em Lucas Capítulo 9 Versículos de 10 a 17 Diz assim esse trecho E regressando os apóstolos Contaram-lhe tudo o que tinham feito E tomando-os consigo Retirou-se para um lugar deserto De uma cidade chamada Betsaida E sabendo a multidão Os seguiu E ele os recebeu E falava-lhes do reino de Deus E sarava Os que necessitavam de cura E já o dia Começava a declinar Então Chegando-se a ele Os doze Disseram-lhe Despede a multidão Para que indo aos campos E aldeias ao redor Se agasalhem E achem o que comer Porque aqui estamos Em lugar deserto Mas Ele lhes disse Dá-lhes voz De comer E eles disseram Não temos Se não Cinco pães E dois peixes Salvo Se nós próprios Formos comprar comida Para todo este povo Porquanto Estavam ali Quase cinco mil homens Disse-lhe então Aos seus discípulos Fazei-os Assentar Em grupos De cinquenta e cinquenta E assim o fizeram Fazendo-os Assentar A todos E tomando-os Os cinco pães E os dois peixes E olhando para o céu Abençoou-os E partiu-os E deu-os Aos seus discípulos Para os porem Diante da multidão E comeram Todos E saciaram-se E levantaram Do que lhes sobejou Doze cestos De pedaços Minha amada irmã Meditemos um pouquinho mais Neste trecho Da palavra do Senhor Que lindo texto Que nos fala tanto Que nos fala tanto A multidão Acompanhou Jesus Até aquele lugar deserto E ali O ouviu Ali foram curados Foram edificados Por Jesus Cristo Mas chega um momento Onde o dia Já está Afindando Os seus discípulos Ficam preocupados Com toda aquela multidão E vem a Jesus Pedindo a Jesus Que despedisse A multidão Para que eles Fossem embora Para que eles Fossem embora E procurassem Onde se aquecer E onde Se alimentar Jesus é maravilhoso Jesus pediu aos seus discípulos Que eles alimentassem A multidão Que precioso Os discípulos Não tinham como alimentar Aquela multidão Eram mais de cinco Mil homens Quase cinco mil homens Se pensarmos que Deveriam haver Mulheres e crianças Que multidão era essa Não era possível Aos discípulos Nem que eles saíssem Pelas aldeias Comprando Não seria possível A eles Mas Jesus 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 Não despede ninguém Precisando de algo O que estiverem precisando E se a chegarem A Jesus Alcançarão Aquela multidão Estava ali Precisando de alimento E Jesus Podia fazer Jesus perguntou O que eles tinham Eles tinham Cinco pães E dois peixes Para uma multidão De cinco mil homens Os homens Se alimentam Muito E Jesus Pôde fazer Amada irmã Você imagina Que Jesus multiplicou Multiplicou De tal forma Que todos Naquele lugar Se alimentaram E sobejou Sobrou Ainda sobraram Doze cestos Doze cestos Perto do que tinha Cinco pães E dois peixes Só o que sobrou Que foram doze cestos Já seria muito Mas não Todos se alimentaram Aquela grande multidão E o que eu quero Que você medite hoje Quando nos aproximamos De Jesus O nosso Salvador Amado Que tem por nós Um amor Um cuidado Um zelo Que não É imensurável Do que nós Tenhamos necessidade Ele tem Para suprir Ele tem Para suprir Às vezes Ele permite Que nós Até busquemos Que nós busquemos De alguma forma E aí nós Não conseguimos Como os discípulos Não conseguiam Alimentar Aquela multidão Às vezes As questões Que temos Nós não conseguimos Resolver Mas é simplesmente Para que nós Venhamos a Jesus E esperemos Ele multiplicar Ele fazer Um milagre Ele agir Que quando ele age É perfeito Quando ele age Ele resolve Ele supre O que necessitemos E mais que isso O que ele traz A nós O que ele oferece A nós Ainda Além de Suprir a minha A sua necessidade O que ele traz A nós Ainda sobra Ainda sobra Para que Outras pessoas Que estejam Próximas a nós Ainda Também sejam Socorridas Ainda sejam Também Abençoadas Jesus é maravilhoso E ele tem Para você Minha amada irmã Ele tem Para a sua vida Para o seu coração Ele tem Para os que estão A sua volta Grandes bênçãos Pense na multidão Acompanhou Jesus Queria estar Queria estar Perto de Jesus Queria estar Próxima dele E ao acompanhar Jesus Pôde receber dele Ver dele Esse grande milagre Mas antes disso Já tinham ouvido A mensagem de Cristo Já tinham Sido curados Quantos ali Naquele lugar Então Fique sempre Bem pertinho De Jesus Fique sempre Bem próximo De Jesus E pode ter Certeza Das suas necessidades Ele vai Supri-las E vai sobrar Vai sobrar Algo Para você ainda Compartilhar Com os que estão A sua volta E todos Serem abençoados Amada irmã Que Deus Abençoe Sua vida Supra As suas necessidades Em Cristo Jesus E abençoe A sua casa Abençoe A sua família Em nome de Jesus Minha amada irmã Estou feliz Estou muito agradecida Eu e toda a equipe Que trabalha aqui juntos Para que Esse programa Chegue até você Abençoe sua vida Abençoe sua casa E eu estou muito agradecida É uma equipe Dedicada Crente Que serve ao Senhor Junto conosco E é muito bom E nós agradecemos Pelo carinho Pelo carinho Pelo carinho Das mensagens O carinho Das orações Que sabemos Que vocês oram E eu louvo a Deus Pela vida de cada uma O nosso número De WhatsApp Está aqui na tela É 9 9569 3720 Que as bênçãos Estejam sobre a sua vida Pastor João Barbosa Está com o Senhor Deus abençoe Irmã Lídia Deus abençoe As mulheres do Brasil Que a bênção Do Senhor Continue sobre vocês E continue orando por nós O movimento Pentecostal Está sempre Usando o púlpito Para que a palavra Seja pregada Através desse programa Vidas estão sendo Alcançadas em todo o Brasil E hoje Através da internet Não só no Brasil Em muitos lugares Do mundo Muitas vidas Alcançadas Através do movimento Pentecostal E eu quero Convidar você Também Para nos ajudar A fazer esse projeto A realizar A realizar essa obra Como Mande para os seus amigos Falando para eles Que o movimento Pentecostal Está no ar Todo sábado Tem programa inédito Todo sábado Tem programa novo E se você divulgar Na sua igreja No seu trabalho Certamente Mais pessoas Serão alcançadas Pelo poder Do evangelho Chegando ao final Do nosso programa Nós vamos orar Vamos falar com o Senhor E eu quero muito Que você feche os olhos Que você busque o Senhor Junto comigo Porque eu quero Nesse momento Pedir a Deus Para abençoar A sua casa Abençoar a sua família Se você tem um chamado Se você tem um ministério Que o Senhor Possa abençoar É importante Você entender Que quando você ora Haverá resposta Porque Jesus Responde As nossas orações Eterno Deus E eterno Pai Quero te glorificar E te adorar Por poder estar aqui Mais uma vez Senhor Glorificando E adorando o teu nome No movimento pentecostal A cada irmão A cada irmã Senhor Que está em casa Que está no trabalho Aonde estiver agora Alcance Senhor Toque Para que a tua bênção Possa marcar a vida Desta família Marcar a vida Deste homem Desta mulher Senhor eu rogo As tuas bênçãos Sobre eles Clamo Senhor No nome de Jesus Cristo Traga saúde Acrescenta fé Ó Deus Venha ao encontro Dos teus filhos Nós estamos clamando Sabendo que tu ouve As nossas orações Pai eterno No nome de Jesus Cristo Teu filho Coloque as tuas boas mãos Sobre esta casa Sobre esta família Eu lhe peço Em nome de Jesus Amém Amém Aleluia Glória a Deus Glória a Jesus Que Deus te abençoe Que Deus abençoe A sua casa Que Deus abençoe A sua família Que nunca te falte A paz A alegria Do Espírito de Deus Lembre-se Amanhã tem escola dominical Todo domingo Pela manhã Em todas as igrejas Assembleias do Brasil E é importante Você participar Da escola bíblica dominical Quero dizer a você Com muita segurança Quando você sair Da sua casa E for para a casa do pai Lá vai ter alguém No púlpito Trazendo uma palavra Trazendo uma mensagem Que virá O teu encontro E essa mensagem Transformará A sua vida Não deixe De estar Na casa do Senhor Não deixe De congregar Não deixe De estar adorando A Deus Juntamente com os irmãos Que Deus abençoe você Que Deus abençoe a sua família Quero agradecer a Deus Pela sua audiência E lhe dizer Com toda segurança Se Jesus voltar Nós estaremos Nos céus Mas Se Jesus Não voltar Até sábado Terá programa novo Aqui No movimento Pentecostal E sabe o que eu penso? Que muita gente Tem sido abençoada Por esse trabalho E eu me sinto Extremamente abençoado Em fazer parte Do movimento Pentecostal Deus abençoe a você Deus abençoe a sua família Até o próximo programa Ao longo dos tempos E em nossos dias Somos alvo de práticas Contrárias à fé cristã Ataques sutis Mas declarados Opostos às verdades Do evangelho Reais ofensivas De natureza espiritual E moral Com um foco bem definido Você Sua família E a igreja de Cristo Uma igreja comprometida Com a palavra de Deus Estará armada Contra as investidas De Satanás No terceiro trimestre Nas lições bíblicas De adultos Da CPAD Esteja preparado Para Os ataques Contra a igreja De Cristo As sutilezas De Satanás Nestes dias Que antecedem A volta De Jesus Cristo Comentada Pelo pastor E escritor José Gonçalves Os princípios Da palavra de Deus Fortalecem A caminhada Do cristão É importante Entender Que o dom Gratuito De Deus É a vida Eterna Conquistada Por um alto preço Através do sacrifício De Jesus Na cruz do Calvário Hoje As mais variadas Leis e decretos Têm sido criados Com o objetivo De desconstruir A família Atingindo as famílias Se enfraquece A igreja Neste contexto É fundamental Estar sensível A voz do Espírito Santo De Deus E manter acesa A chama Do fervor Pentecostal Perseverar Na comunhão No partir do pão E nas orações Estar unidos Como o corpo De Cristo Os meios De comunicação E a internet Expõe um mundo Que pode parecer Atraente Mas na verdade É completamente Perverso O agente Por trás Dessas estratégias É sempre o mesmo O inimigo De nossas almas E a poderosa Palavra de Deus Traz luz A esta escuridão Prepare-se Para a batalha Na escola dominical Conheça a verdade Que liberta E nos protege Dos ataques De satanás Esteja bem armado Com os recursos Das lições bíblicas De adultos No terceiro trimestre E explore o novo currículo Com a qualidade CPAD Adquira hoje mesmo Seu exemplar Visite uma de nossas lojas A venda também Nas livrarias evangélicas Em todo o Brasil Ou acesse WWW ponto CPAD ponto com Ponto BR E você ainda pode fazer Seu pedido Por telefone Zero oitocentos Zero vinte e um Sete três sete três CPAD A editora da escola Dominical OITO 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 Obrigado.